Os estudantes da Universidade Federal de Alagoas bloquearam hoje a rodovia AL-115 em Arapiraca. Veja esse e outros destaques com o Eric Balbino do Portal 7 Segundos. Vamos conversar com ele? Boa tarde, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, um soterramento registrado ontem no centro da cidade de Belo Monte deixou quatro pessoas feridas. Os chamunhas alataram que as quatro vítimas estavam trabalhando em uma obra de delinagem na Rua do Comércio quando a terra que eles haviam acabado de retirar do solo cedeu, caindo por cima deles. Além do corpo de bombeiros, um helicóptero do SAMU precisou ser acionado para o resgate das vítimas que foram encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste. Três das vítimas foram liberadas ainda ontem, mas uma delas, o Antônio Leandro da Silva, de 33 anos, continua internado na UTI em estado grave. Infelizmente, ele teve que ter uma das pernas amputadas. E estudantes do campus de Arapiraca, da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, bloquearam um trecho da L-115 hoje pela manhã para protestar contra a falta de segurança nos ônibus que fazem linha para a instituição. Vários coletivos que levam diariamente os estudantes para a UFAL estão sendo alvos constantes de ações criminosas. Em uma única semana, quatro deles foram assaltados. Os estudantes utilizaram pedaços de madeira para atear fogo e bloquearam a rodovia nos dois sentidos. Um projeto da Câmara de Dirigentes e Logistas, a CDL, daqui da cidade de Arapiraca, pretende incentivar os clientes do comércio arapiraquense a doar o troco recebido para instituições de caridade. Nós conversamos com a presidente do CDL, a Tânia Núbia, e ela explicou melhor como vai funcionar esse projeto. O nosso objetivo é ele ser passado para várias instituições, de acordo com a necessidade de cada uma. Então, nós estamos em tramitação, estamos ainda verificando. Daqui a 30 dias, acreditamos que esse projeto vai estar realmente nas lojas e a gente vai estar fazendo essa divisão. Iremos o nosso próximo passo agora é conhecer as instituições, é firmar um contrato com elas, e no dia que a gente for arrecadar, a gente vai, de acordo com a necessidade, a gente vai estar dando prioridade às que estiverem mais precisando. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje. Uma boa tarde a todos e até amanhã.